Mano, não é possível, viado. Eu falei, pô. Eu tirei do deck, mano. Vamos ver do que vai vir. Mano, eu te falei. Nossa, mano. Caralho, mano. Eu falei, eu falei, mano. Vamos ver o pessoal falando no chat. Eu falei, cara. Mano, não é possível, mano. Falei, falei. Será que é bom essa pedra ali? Caraca, mano. Nossa, ela é farm, pô. Acho que pô, ela é douradinha, tá? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br